Tá valendo tudo! Eu sabia quem tinha! Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza, bebeiro Eu disse quem? Atenção, atenção! Los Angeles prepara Todo mundo virado pra lá A gente vai correr A gente vai correr pro lado e pro outro Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza, bebeiro Eu disse quem? Carnaval Carnaval Eu fui de um viadão Eu sou Flamengo E tem uma negra chamada Tereza São baby, são baby Posso não ser um grande líder Pois é Mas lá em casa o papagaio O cachorro e a gatinha me respeitam Pois é E essa é a razão da simpatia Agora pra lá! Pra lá! Pra lá! Eu disse embora É num país tropical Abençoado por Deus Que bonito Que natureza Que beleza Bebeiro 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 Quem tem carnaval Tem carnaval Tem um futebol e anão Sou Flamengo E tem uma negra chamada Tereza Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Ela é DT Sou Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo Ela é DT Eu sou Flamengo É abençoado por Deus Que bonito Que natureza Que beleza Fevereiro Tem um futebol e anão Tem um futebol e anão Atenção, atenção, gente Concentra todo mundo pra cá Concentra todo mundo pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu disse embora É num país tropical Abençoado por Deus Que ele é bonito Que natureza Que beleza Bebeiro Bebeiro Tem, tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um futebol e anão Eu sou Flamengo E tenho uma negra chamada Tereza São baby, são baby Posso não ser o grande líder Pois é Mas lá em casa o papagaio, o cachorro E a gatinha lhe respeita Pois é Essa é a razão Agora concentra pra cá Concentra pra cá Todo mundo vai Eu morro É num país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus Ele é bonito De natureza De beleza Fevereiro 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 Tem, tem, tem carnaval Tem carnaval Tem um futebol e anão Eu sou Flamengo E tem uma negra chamada Tereza Eu sou Flamengo 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 Ela é Flamengo Aplausos